Música Pacientes que foram ao hospital Platão Araújo, localizado na zona leste de Manaus, estão reclamando da demora no atendimento. Muitos deles garantem que chegam ao hospital de manhã e esperam até o fim da tarde para serem atendidos. A dona de casa, Graça Reis, levou a filha para uma consulta e esperou horas na fila para ser atendida. Ela está com dianeia, fome, está com dois dias que ela está assim, mas hoje ela trabalha, e hoje ela sempre vem aí, que é para pegar o caminho, o técnico é declarado, vai levar para o trabalho. Mas antes de vir para cá para o Platão, vocês procuraram alguma unidade básica de saúde? É a primeira que ela está vindo agora. De acordo com a gerente de atendimento do hospital, Elacy Lopes, é exatamente essa questão que causa demora. Ela afirmou que muitos dos casos atendidos no hospital, que em sua maioria tem sintomas relacionados a viroses e doenças sazonais, deveriam ser levados para as unidades básicas de saúde próxima dos bairros, o que diminuiria o número de pacientes no local, que é voltado para casos mais urgentes. Mas de acordo com Graça, a questão não é tão simples assim. Nos postos também é complicado, não atende, não tem, não pode. Aí eles ficam assim, quando se vai lá, ele diz que tem que procurar o pronto-socorro, né, carro de urgência. Aí se vem aqui, é um caso que tem que procurar os postos, e nos postos não tem médico também, e fica complicado. A gerente do hospital ainda informou que as filas também estão sendo causadas pelo natural aumento no número de pacientes, que cresce bastante entre os meses de dezembro e março, além da greve dos médicos do serviço público, que iniciou no dia 16 de janeiro. Obrigado. Obrigado.